E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô mais ou menos, galera. Eu confesso pra vocês que eu não tava tão de boa assim, porém, eu acho que eu já tô um pouco mais calmo e já caiu um pouco a ficha aí do que aconteceu comigo no Audi R8. Pra quem tá meio perdido ainda, mano, infelizmente eu me envolvi num acidente com o Audi R8 e galera, eu bati ele e ele tá bem estragado. Na hora que aconteceu o acidente, eu jurava pra vocês que tinha dado perca total no meu carro. Eu achei assim, mano, que tinha acabado com tudo. E depois de eu ter feito uma visita pra ele lá na oficina, a gente viu que a situação lá tá um pouco mais agradável do que eu tava pensando. Só que vai demorar bastante tempo, eu acho, pro carro ficar pronto. Tipo assim, coisa de meses, sabe? E mano, eu tenho aqui esse carro, no caso o Uno. Esse uneiro aqui, tá ligado? Eu tenho esse uneiro aqui, mano, chavoso. É, ó, ele é chavoso mesmo, olha isso, mano. Olha o que que ele faz, mano. Ele parece, sei lá, um carro do circo, uma coisa assim, sabe? É de outro mundo. E nesse tempo aqui, que ele vai ficar parado, eu tô pensando em fazer uma modificação nele e eu vou lá na oficina pra pedir permissão pro mecânico. Vocês sabem que o Uno, mano, ele é lendário, ele tem suspensão ao ar, tem som. Nesse momento ele tá até no grau, ó. Presta atenção, ele empina. Você percebeu que o meu Uno empina? Então, mano. Mais que todo mundo. Ele empina mais que todo mundo, véi. E hoje eu vou lá na oficina porque eu quero pedir uma coisa pro mecânico, muito importante, e que tomara que ele libera pra mim fazer, mano. O que você quer fazer? O que você imagina ou não? Turbo. Turbo? Você imagina ou não? Você vai meter turbo no Uno. Turbo no Uno? Não, rapaziada. Eu vou pedir pra ele pra fazer outra coisa. Galera, como o R8 tá parado, tá na oficina, eu vou pedir pro cara na oficina colocar o motor do R8 no Uno. Você tá doido, mano? Eu não tô doido. Aí você põe uma asa porque o Uno vai acelerar e ele vai fazer assim. Eu comprei o R8 pra gravar. Ele tá lá abatido, mas o motor tá inteiro. Vai desmontar o Uno. Mas não tem problema, né? Daí fala pra tirar o som, tá ligado? E coloca lá atrás. Aí pode ser que dá, porque esse Uno tem suspensão, né? Tem som ali, mas não tem... Não, mas vai ter que tirar o som, mano. Só falta um motorzão, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte. Vamos lá na oficina pra gente ver o jeito que tá o Audi R8. E aí eu quero conversar com o mecânico pra ver se é possível fazer isso. Eu não sei se dá certo. Eu acho que dá, mano. Tem que dar certo. Esse carro aqui, mano, ele é zica. Vocês podem ver que ele tem até escada em cima. Não é qualquer carro, qualquer Uno, que tem uma escada em cima, sabe? Tipo assim, esse carro, mano, ele é surreal. E se der certo, galera, vai ser o primeiro Uno do Brasil com o motor V10. Pensa a cara do dono de uma Lamborghini encontrando esse Uno na rua. Para que você acelerar, mano, fazer aquele barulho assim, daquele jeito. Isso mesmo. Galera, vamos lá. Vocês já aproveitem aí pra saber o jeito que tá o R8. Vou mostrar pra vocês o que que estragou, o que que não estragou lá. Eu acho que teve uma galera que não viu no vídeo anterior. E por isso, a gente vai tentar fazer isso aí, mano. Eu tô falando sério. Eu quero colocar o motor do Audi R8 no Uno. Tipo, galera, comprei o carro pra gravar. E as peças dele tem que servir pra gravar também. Então, mano, se der certo de colocar o motor do R8 aqui nesse Uno, vai ficar do caramba, né, mano? Vai ficar do caramba. Então, ó, já se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, se inscreve aqui pra gente fazer muito conteúdo pra vocês. Quem sabe o Nera não vai ter motor V10. Então, por isso, tem que se inscrever e deixar o sininho de notificação aí ativado, ok? Vocês estão afim de ir lá? Bora, filho. Vamos lá ver se dá certo esse plano? Eu, o Denis vai falar assim, mano. Eu já achei que as coisas... Não, mano, ó, o negócio é o seguinte. O motor é meu. O carro é meu. Tipo assim, ele só tem que falar se dá certo ou não. Se der certo e eu pedir, ele tem que fazer, na verdade. Nossa, mas é muito... Sei lá. Ué, mano? Mano, ninguém tem um Uno com motor V10 no Brasil, no mundo. Ninguém no mundo pensou. Então, vai ser o Uno mais foda do mundo. Do mundo. Mano, vamos, então. Vamos lá, então? Partiu lá, galera. Lembrando aí, ó, que tem roupa nova do canal do meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante aí, ó, que tem a linha nova inteira da loja 021. E tá muito top. Ó, vai ter que tirar tudo isso aqui, mano, se for pra colocar mesmo o motor. Vai dar dó, mano. Mas vai ficar legal. Eu tô falando que dá certo, o R8 só leva duas pessoas. O Uno já tá provando que leva três. Esse aqui é igual a coração. Ele merece o motor V10, mano. Merece, ó. Vamos lá, mano. Partiu. Partiu. Entendeu? E aqui a nave, mano, ó, cabe todo mundo, mano. O Eduardo tem 3 metros de altura e coube ali atrás ainda. Cabe certinho, gente. Então, sinal que, tipo assim, cabem umas duas pessoas em cima daquele cilindro ali. Cabe não. Cabe mais duas, de boa. Meu Deus, mano. Bora pra pra praia, amigo. Não, você que vai aqui. Bom, fomos nessa? Fomos. Vamos dar ligadinha, né? Esquentar o motor, né, mano? Mano, olha aqui. Já pensou isso aqui berrando. V10. Olha a economia do Uno do Marinho. Onde é que tá? É o barulho do R8, ó. Vamos deixar esse Uno solcando, se não der certo? Meu sonho. Nossa. Chega a tremer. Chacoalha, filho. É igual o R8, filho. É, o R8 chacoalha Uno também, hein? Coitado do R8 perdeu 50, não. Dá uma caralho de escada no teto. Olha o vidro, tudo trincado do som. Meu Deus. Foi o som que trincou o vidro ali, ó. Trincou aqui e ali, ó. Mano, tô enrolando demais, né? Vamos lá? Deixou o likeão aí? Partiu. Chegamos. Mano, eu tô achando que o carro tá estragando aqui, velho. Cendeu uma luz aqui e eu não sei do que que é, tá ligado? Mais um motivo pra trocar o motor lá. Essa luz aqui, ó, que acendeu. Tão vendo ali? Não. Essa daqui? Não. Então, o que será que é, mano? Concorde G. É o sinal pra trocar. Mano, não sei, velho. Tá estranho, mano. Tá estranho. Será que você tá caindo a roda alguma coisa? Não sei, né, velho? Esse aqui, ó. O R8 aí, rapaziada. E, mano, todo desmontado, tá ligado? Ó, situação dele, mano. Mas, igual eu falei, o motor, mano, tá inteiro, tá ligado? O motor tá inteiro. Ó o motorzão dele aqui, galera. D10, tá ligado? E agora é a hora, mano. Deve eu pegar e fazer a proposta pro cara ali, mano. Proposta não, mano. Vai ser tipo uma ordem, tá ligado? Ô, o que é aquela luz ali acesa? Essa daqui? A outra? Sem combustível, reserva. E a outra? Essa daqui é uma lâmpada de anomalia do sistema de injeção. Tipo assim, pode ser por vários fatores. Um deles pode ser por causa do combustível. Ah, é? Ah, então não tá fundindo? Não. Ah, que pena. Mas acho que vai fundir, tá ligado? É, mas tá meio falhando. E, mano, ó, tem um negócio... Tá meio... É, dá um acelera aí pra ver. Vai ver, não consigo comentar. Acelera aí, ó. Dá um cortinho, pode dar um cortinho. Tá vendo? Mas, hein, o negócio é o seguinte. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu tenho um projeto pra gente fazer, né? O negócio é o seguinte. O R8, bati, né? Tá as peças ali, ó. Situação do capu aqui, rapaziada. Pra vocês terem uma noção, mano. Olha o capu do R8, tá ligado? Ah, ele tá pega. Vai riscar o capu, mano? Caramba, velho. E agora, mano? Calma, filho. Calma. Fica aí, vai. Calma. Fica aí, capuzinho. E você falou pra mim que como a gente vai importar as peças, todas as áudio e tal, vai demorar um tempo. Bastante. Vai demorar um tempo. E eu quero fazer o seguinte. Como eu comprei esse carro aqui pra gravar, tá ligado? Eu comprei pra gravar. Eu quero colocar o motor dele lá no Uno. Você consegue fazer pra mim? Bora. Sério mesmo? Sério, vamos dar. Dá pra fazer? Dá. Vamos cortar. Vai ter que cortar algumas coisas lá. Mas aqui não. Não, aqui não. Aqui a gente vai tirar. Aqui não. Vamos tirar. Vamos cortar algumas coisas lá e vamos colocar o motor. Atrás, arrancar no banco. Eu achei que não dá, mano. Dá pra colocar mesmo? Lógico que dá. Mostra pra nós o que dá pra colocar. Eu tô falando, rapaz. É disso que eu tô falando, mano. Colocar o motor V10 no Uno, rapaziada. Não é todo Uno que vocês vêem que tem, assim, um motor potente. Pô, mas vai perder o som. Hã? Vai perder o som. Então, no lugar do som ali, será que cabe? Vamos colocar ele aqui atrás. Aqui atrás mesmo? É. Você tem certeza? Certeza. Vamos encarar tudo isso daqui. Ô, louco, mano. Meu Deus do céu. Ficou louco o negócio. Então, mano. Mas vai ficar mais louco ainda se der certo. Eu tô confiante. Eu também. Tá confiante? E muito. Ó, vou fazer o seguinte, então, Denis. Se você tá falando que dá, mano, vou deixar o Uno aqui já. Vou deixar aqui e não é colóbio. É, não, não. Analisando melhor. Ah! Não, é que o mecânico... Ah, ligou. Não, não. O mecânico foi até pra lá. Ó, o mecânico correu pra lá. Saiu correndo. Saiu correndo. Ele deu uma puxadinha de mim ali de lado. Analisando melhor. Vai... Não dá, não. É meio complicado. Entendeu? Tá do som, que já tem... Não, mas aqui pode arrancar tudo. Mano, o som é o de menos. Entendeu? O som é o de menos. Você tá ligando pro som? Não. Você quer ver o Uno mais forte do mundo? Quero ver o Uno V10. Uno V10. Uno V10. Mano, vamos, mano. Não, mas analisando melhor é o seguinte. Ah, regou. Não, não é regou. É que lá no motor, pra colocar aqui, a gente vai ter que cortar algumas coisas, suporte do motor. Depois, pra voltar pra lá, ferrou. Daí não dá mais. Sério? Aí é com você. Só soldando mesmo lá daí? Daí só, daí ferrou. Daí é com você daí. Daí tem que ficar direto aqui o motor. Porra, rapaziada. Agora eu fiquei na cabreiragem, mano. Mas corta muito assim, judia? Muito? Lógico. Pô, mano. É... Adaptação, né, mano? Eu tava todo feliz, velho. Pô, ó. Mano, já pensou aqui, ó? Detalhe, dá até pra colocar um vidrinho aqui por cima, tá ligado? Pra ficar igual do R8. Aqui você olha por cima, tá o motor. Daqui a pouco ele vai querer que você corta o capu do R8 lá e solda aqui também. Vamos pegar? Pega o capu lá. Vamos tentar colocar no... Será que dá certo? É, vamos ver. Ó, tem o capu ali, mano. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Vamos pegar o capu, vamos pegar o capu. Vai dar certo. Aí, ó. Vamos colocar esse capu lá, mano. Aí, ó. Capuzão aí do R8. Só tá um pouquinho amassado ali, né? Vamos ver, rapaziada, se dá certo. Olha, na frente. Aí, mano. Eita, pega. Ué? É, parece que o Uno tem o capu mais largo? Mano, já pensou que bonito que ia ficar o Uno dessa cor? Aí, rapaziada. Já... Aí, mano. Olha isso. Ô, Denis. Olha isso aqui, fi. Quanto que você já viu um carro, um Uno desse jeito? Joga mais... Ô, Eduardo, tem que dar uma centralizada aí no capu. Dá uma levantadinha, dá uma levantadinha, entendeu? Aqui, ó. Vem, eu te vi o 10, hein? Eu te vi, mano. Olha só. Dá pra gente cortar ele aqui, vai tirar esse amassado. Corta lá. Vem. Olha só essa parte aqui. Aí, rapaziada. Olha aí, mano. Perfeito, velho. Ó, bem conversadinha aqui, ó, no close, ó. Ó, ó, aqui, ó, no close, ó. Nossa, olha aqui. Vem aqui pra você ver a cara de mau que ele ficou. Deixa eu ver. Olha isso. Nossa, imagina. Tá zico ou não? Aí mesmo, ó. Vou soldar aqui então, rapaziada. Eu vou ver o que a galera fala aí desse negócio de colocar o motor ali. Vamos desbastar ali e vamos desbastar do outro lado. Vai ficar bom, hein? É, então, colocar um pouquinho de lado de cada lado, né? Ficou, né? Ó. Hã? Não, mas o plano aqui não é nem esse, sabe? O plano é colocar o motor do R8 aqui, mano. Fazer forte. Entendeu? A C, velho. O que você acha? Cabe? Não cabe? Tira o som, tira o banco. É, ninguém play, né? É, tira o banco, tira tudo. E aí, rapaziada, ó. Vocês estão vendo? Até de capuzão, ó. Mano, que doideira, hein, velho? Pô, eu tô achando que eu vou levar esse capuz. Vou pendurar ele na sala de casa. O que você acha? Com certeza. Mas tem que pendurar. Não sei, mano. Coitado do capuz. Olha isso, galera. Nossa, rasgou ali. Que dó, né, mano? Que dó. Mas, mano, ó. O negócio é o seguinte. Vou pensar no que ele falou. O que ele falou? Que pra fazer isso, vai ter que cortar, vai ter que fazer gambiarra. E a gambiarra não é só no Uno. É no R8. E aí que entra o meu medo. Porque mexer no suporte de motor do R8 pode dar problema, não é mesmo? Arranca isso aqui, mano. Não, mas que você vai quebrar isso aí. Arranca isso aqui. Vamos colocar no Uno. Sério. Tem do outro lado. Não. Vamos fazer isso. Um pouquinho, galera. Pera aí. Agora sim, o bichão tá... Mano, o Euduro que ficou bonito. Ficou bonito, não ficou? Só não vai. Combinou. Da Audi V10. Aqui tá valendo agora, ó. 500. 500 no Uno aqui, ó. Agora foi pra... Tava com 600 pra escada. Foi pra 800 cavalos. Mano do céu, que doideira, ó. Amor do céu. Vou deixar ou não? Será que eu deixo isso aqui? Deixa. Só cuidado de não quebrar isso aí, porque você vai precisar depois. Então, esse perdeu isso aqui. Vale, sei lá, uns 5 mil isso aqui só. Meu Deus. Tenho até medo de quanto vale esse 10, esse 10, esse... Cada argolinha dessa. É outro. Pô, ficou legal, mano. Olha que patifaria, véi. Bom, deixa aí nos comentários, mano. Vocês acham que minha ideia é maluca, véi? Se vocês achar, deixa aqui. Eu vou estar lendo o comentário aí de todo mundo. Não esquece de deixar o likeão no vídeo. Ativar o sininho de notificação, porque o YouTube não tá entregando os vídeos no horário certo. Então deixa o sininho ativado. Vou encerrando por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!